Galerinha, eu tô aqui no começo do novo vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo E se vocês não deixarem o like agora no vídeo, tem que ser agora Eu vou empurrar o Trevinho lá embaixo Tchau, Trevinho! Não, 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 não Tchau, Trevinho! Você vai ver Então, galerinha, comenta aqui embaixo pro Trevinho voltar do outro mundo E se vocês não deixarem o like, ele não vai voltar, né, Trevinho? É, eu tô aqui pra sempre agora Então vocês vão ter que libertar o Trevinho com o seu like, galera Então eu quero ver quantas pessoas querem salvar o Trevinho Então já comenta, eu quero salvar o Trevinho Galerinha, hoje aí o Trevinho vamos fazer um desafio muito legal de Dragon Ball Eu vou estar defendendo o Goku Super Saiyajin 4 E você, Trevinho? O Instinto Superior Isso, quem será que vai ganhar, galerinha? Então já deixa aqui embaixo, você acha que o Goku Super Saiyajin 4 vai ganhar? Ou o Instinto Superior, né? Porque a gente vai ter 3 minutinhos, Trevinho, pra poder ir pro meio E pra poder atacar o outro adversário, beleza? Sim, lógico que todo mundo sabe que o Instinto Superior vai ganhar, né? Ah, mais ou menos, né, Trevinho? Mais ou menos E basicamente a gente tá com o mal de Dragon Ball aqui, galera Dragon Block e se alguém morrer, Trevor, tá eliminado, tá bom? É, então, tipo assim, não é só eliminar a pessoa, tipo, o personagem Se você, tipo, for eliminado, acabou também Acabou, acabou, beleza? Então vamos lá, galerinha, pode contar, Trevinho? 3, 2, 1 e vai Valendo, valendo, valendo Vai, 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 vai Ai, meu Deus Ai, vai, 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 vai Ah, isso é bom, mas pera 3 minutos Ah, isso não é bom Ah, isso aqui é muito bom Opa, de quem que é isso? Ah, mano Calma Opa! Tomara que vem a bola Tomara só de vingança Vem a bota direita pra você Ah, tá torcendo Nossa, eu tô muito louco já Nossa, pera Ai, não é de quem eu achava que era, mas beleza Temos 3 minutos, né? 3 minutos Tá contando? Tá, tá Foi 30 segundos, Trevinho 30 segundos Olo, olo, olo Com provocação Ai, meu Deus Que susto Ai, molho Moio O que? O que? O meu Goku tá exposto O meu Goku tá exposto Agora já era Mentira Tá Hum, peguei uma calça muito da hora Que foi que você tá rindo aí? Nada, nada não Opa, isso daqui é bom, beleza Ai, mais um desse Calma O que aconteceu, Fim? O que aconteceu? Conta pra mim, pode contar tudo Nossa, eu tô muito da hora agora, juro Meu Deus Eita, veio muita experiência, tá Tu pegou roupa de Dragon Block, é? Peguei Tá, falta um pouquinho ainda Olha, foi um minuto Ô, roupa, bastão mágico Ah, isso aí não vale não Não? Vale sim, vale tudo Opa, opa, isso daqui é bom Oofinho se prepara Você tá forte? Não, eu tô defendendo meu personagem Ai, espertinho Ai, espertinho, espertinho, espertinho O que você tá fazendo? Vai no meio? Não, ainda não pode ir no meio, é só depois de 3 minutos Ah, tá Ai, veio alguma coisa Ai, não Meu Deus, calma Ai, não, 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 meu Goku, não Isso, isso, isso Ah, não O que aconteceu? Ai, esbufa Meu Deus Eu achei que ele ia morrer Mano, ele foi isolado Ele foi isolado, mas ele voltou, tá ligado? Ah, entendi agora Nossa Meu Deus Olha o que que é a Luke Cole, vai O que que a Luke Cole dá? Não sei Luke Cole, deixa eu matar Deixa eu tentar O que que vem a Luke? Não veio nada Não veio nada Ah, veio a bota esquerda Veio a bota esquerda, mano Eu queria que viesse sem zubinho pra mim, mano Nossa, é bom mesmo, hein Sem zubinho Mano, eu tomo uma mistura de Broly Deus da destruição com aquele cara lá Que eu sempre uso o chapéuzinho dele, tá ligado? O Paco, Paco, Paco Vai, Corran, vai, Corran Aham Vai, aqui Ah, não Beleza Mano, eu tomo uma mistura de sorte com o Goku Black Ó, a partir de agora Está valendo, Trevinho Então dá pra abrir mais o Luke Block? Não, pode, mas tá valendo, tá ligado? Pode atacar o outro Ah, entendi, entendi Entendi Eu entendi Oi, Ofinho Oi, Trevinho Que isso? Calma, aí, beleza Ai, não Sai, 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 sai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sai daqui Volta aqui Você não vai derrotar meu Goku Você não acha que você vai derrotar ele Tá suavão com os cavalos dele Sai Sai daqui Sai Sai, Trevinho Sai Sai, sai, sai Esquece que tem mais energia aqui, hein É verdade Esqueci Calma Sai daqui, Trevinho Ó, vai cuidar da sua ilha Vai cuidar da sua ilha Tá, tá zoando agora O quê? Ah, agora eu vou ter que cuidar da minha ilha, então É, sai Não, 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 não Vai acabar a energia? Droga, droga Não, não é isso Não é, né? Tá tudo sob o contra Tá tudo sob o contra A minha energia caiu pra caramba Calma Sério? Aham Pão não recupera tanto, né? Não sei Recupera muito, muito, muito mais do que pão Ai, beleza, beleza, beleza O que que você tem? Nossa, é sério que você pegou a espada? Lógico que eu peguei Você é safado Mano, eu tô Ai, por que que eu faço umas coisas dessas? O quê? Mano, eu invoquei um Enderman sem querer, velho Vai Enderman, vai Enderman Pega tudo os blocos dele Calma aí Calma aí Calma aí Calma Deixa eu ver se eu seguro Deixa eu ver se eu seguro Sai daqui, Trevinho Sai daqui você Sai você Sai, sai, sai daqui Sai você Sai você, meu filho Eu não tô aí Ah, você não tá aqui? Eu não tô aí Onde que você foi? Não sei Vamos lá Ah, safado Oi, Trevinho Vaza, vaza, vaza 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 Que que eu não consigo pegar a espada? Agora eu peguei Agora eu peguei Ai, meu Deus Não, 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 não Trégua, trégua Trégua Atira Aranha, bate nele, bate nele Sai, aranha Sai, aranha Cadê você? Aqui Você sai Você tem mais do que bloco ainda? Eu tenho Mas quantas? Ai, não Não, 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 não Isso não pode ter acontecido Não Não Cadê Não Cadê aqui? Não, não, não Não pode ter acontecido Ai, ele caiu Calma, calma, calma Quem caiu? Segoku Segoku, calma Não, ele não caiu Não, mentira Mais um hit Não, não, não Será? Será, Trevinho? Será que eu tenho misericórdia, Trevinho? Droga Nossa, mentira, mano O que aconteceu isso comigo, mano? Será, Trevinho? Que eu tenha Oi, Trevinho Nossa, mano Não, mano Eu vou esperar você sair daí, vai Você é legal Não dá pra eu sair daqui, mano Claro que dá Eu tô sem picareta Espera aí Espera aí Espera aí Eu vou te ajudar Não dá Não dá pra eu O que você vai fazer? Espera aí Eu vou te ajudar Você vai jogar lava aqui dentro, né? Acho que não O que é isso aqui? Você jogou uma abóbora aqui dentro? Sabe o que eu tô querendo que aconteça? Aquele bagulho que Que quando Tipo, abre um buracão embaixo, tá ligado? Ai Consegui Deu pra sair? Ai, meu Deus Agora tem um monte de TNT Ai, eu fui legal Devia ter acabado com o joguinho, velho Você é verdade Que agora eu não vou ter pena Ah, você não vai ter? Eu tive pena de você Sai 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 Sai, trevinho Eu saí? Mano, por que que a espada toda hora buga, velho? Por que tá aí em cima? Você não sabe que tu tá Essa aí é a espada da buraca? Ah, você tá usando o Ki agora, então? É isso? Eu Sai Ih, tá usando tudo o Ki dele Não tô, não Nossa, tô fio Quando você dá Dash Sabe quando você dá Dash? Isso é usar o Ki Ah, então você é o especialista de Dragon Block, trevinho Lógico Eu joguei muito Dragon Block já Sai daqui, trevinho Sai Deixa eu ganhar Eu? Deixar você ganhar? Sai daí Ei, que isso? Que isso aí? Sai daí O que? Cadê o teu Goku? Não sei O que o Goku tá aí, meu? Você sabe que o Goku sabe o teletransporte, né? Ele interrubou, né? Ele caiu, né? Lógico que não Ele caiu, né? Não sei Ele caiu, mano Ele não tá mais aqui Mano, ele não tá mais aqui, mano Trevinho, você sabe que ele sabe o teletransporte, né? Você sabe que ele sabe o teletransporte, né? Cadê esse Goku, mano? Mano, ele caiu sim, mano Você tá trollando Será que ele caiu mesmo? Será? Você tá trollando Você tá trollando Ele caiu sim, mano Será que ele caiu? Lógico que ele caiu Será? Nunca descobriu Eu vou pra sua ilha Cadê você? Sai da minha ilha, Trevor Meu Deus Eu não posso ficar olhando aqui? Eu vou lá pra sua Não Eu vou Eu vou abrir o bloco Aí eu vou descobrir o Goku Sai, não Sai, sai Cadê você? Sai para atormentar a minha ilha Tem um monte de slime agora aqui Vou abrir com o no meio, então Os look block Eu vou abrir Eu vou derrotar o seu Goku agora Chega Não Chega, eu vou recuperar a minha vida Eu vou pra sua ilha Já era Não, mentira Tchau, Trevinho Você não vai fazer isso Eu vou com tudo Vou com tudo agora Vou com tudo Droga, não Droga, não Não, não Não terei piedade agora Não, não Não, não Não, não, não Não, Alfinho Não terei piedade Não terei piedade Trevinho Nossa, mano Nossa, Ouvinho Mano, onde é que você escondeu aquela coisa, mano? Sério Vem aqui, ó Eu vou dar aqui de modinho Vem aqui, ó Onde é que você escondeu aquela coisa? Vem aqui, ó Eu falei pra você que ele sabe do teletransporte, né? Ah Olha aqui onde ele estava Vem aqui, vem Vem aqui, vem Te apresento a nova dimensão do Goku Ai, meu Deus Você fez confundir os blocos Ih, ele estava muito exposto, né, Trevinho? Tava, mano Olha ele aqui Olha, olha Olha esse cara aqui Olha, ele morreu, ué Ai, ai Mas, galerinha Isso daí foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Seja o adversário Deixe seu like Se inscreve no canal E é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau